E diz que o coração gelado, mas que nunca emocionou Mas todos que ela aceita, essa mina apaixonou Quer dar golpinha e bandido, logo eu inseriria E no dia da semana ela se iludiu com a gente Chega de manzinho mudando todo esse beat Toda boneca é a Hello Pete Mas não fica preocupado, se chama de namorada Que contando com você, acho que eu tenho mais seus filhos Onde eu fico, onde eu sento, a gente não perde casamento O coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Senta a dona, senta a dona, senta a dona Como é que é sem sentimento, mas quando eu sento a peixão Senta a dona, senta a dona, senta a dona Como é que é sem sentimento, mas quando eu sento a peixão Senta a dona, senta a dona, senta a dona Como é que é sem sentimento, mas quando eu sento a peixão Ela tá movimentando e jogando a pedrega pra cima e pra baixo Ela tá movimentando e jogando a pedrega pra cima e pra baixo Ai calica, ai cara, ai calica, ai cara, ai calica, ai cara Pra cima, em nome de grupo fátil Audácio eletrônico, FF o peixe, brrrr e com mar Onde já viu no posto, com o início das pedras Barbeiro, oito, meninês, o bravo Umba Coutinho C.D.S. E ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai, calica, ai, cara Ai, calica, ai, cara Ai, calica, ai, cara É, sucesso Em nome de Tênis, Pepe Disque, Gás, ABC Bolsa da Hollywood Betmania.site China Story Marcelo M. Engenharia Pincanha Trio LM Construções para João Lucas Autoposto Olímpico Tiago Baiano Para Junior Rodrigues Troca de Olho Santa É de Baralhão Final LL Multimarcas Supermercado Confiança Madeireira Cambará Vai É, sucesso E ela falou que eu não presto, gosto da cachorrada É botaria que eu não vou trocar Só que hoje eu tava em casa e ela falou que eu não tava Porra nenhuma footavana eu comparava Porra nenhuma footavana eu comparava Porra nenhuma footavana eu comparava Porra nenhuma footavana eu detectava quem você vê me serviuro e me envolvendo Eu venho pra sua casa em quem quer vocês Criança que eu só trouxe na vida Fui por minha casa Isso é nut Ко Porra nenhuma footavana eu comparava E ela falou que eu não presto Gostou da cachorrada E a vida é putaria que eu não vou trocar E ela falou que eu não presto Gostou da cachorrada E a vida é putaria que eu não vou trocar Só que hoje eu tava em casa E ela falou que eu não tava Porra nenhuma, puta vara, eu morro Porra nenhuma, puta vara, eu morro Porra nenhuma, puta vara, eu morro Venha cansada do serviço Querendo me envolver Vem pra sua casa E pra de você Você acha que eu sou trouxeira Porra nenhuma, puta vara, eu morro Porra nenhuma, puta vara, eu morro E não tem a fé que o meu peixe é progumar Porra, tá feio pro meu lado Eu tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado Porra, que que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Fiz uma proposta só que ninguém aceitou Fiz uma proposta e todo mundo reclusou De segunda quinta ninguém quer namorar comigo De segunda quinta ninguém quer namorar comigo E só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Fim de semana eu viro cachorrão bandido De segunda quinta ninguém quer namorar comigo De segunda quinta ninguém quer namorar comigo E só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Só porque fim de semana eu viro cachorrão Ei, não mentir, Thiago Baiano Bora, Johnny Rodrigues, alto posto olímpico Troca de olhos, até de paralelo e dá um Coutinho Cedês Eu disse, porra, tá feio pro meu lar Eu tô querendo namorar, mas eu tô sendo cancelado Porra, que que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Fiz um abra bosta, só que ninguém aceitou Fiz um abra bosta e todo mundo reclusou De segunda a quinta, ninguém quer namorar comigo De segunda a quinta, ninguém quer namorar comigo E só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido De segunda a quinta, ninguém quer namorar comigo De segunda a quinta, ninguém quer namorar comigo E só porque fim de semana eu viro cachorrão, ponte Fim de semana eu viro cachorrão Em nome de grupo Fátio, meu patrão Tchara Jô Aldaça, Eletrônico Barbeiro, Edomínio e Zumbrabo FFU, Peixe, Precoman Manoel, Jefinho do Posto Dênis, VV, Disque, Caixa, BC Bolsada, Hollywood, Petmania, Votosite Dênis, Cale, Manaus, LL, Multimarcas Bote, FF, Academia América Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Eu bem que te avisei Tu hipnou, ele fez I go, yeah 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 Olha fora com a emoção Bebe, eu te falei Era só botada sem promessa de replay Pode colar colo Mas não vai rolar Pra que só tem uma Se todas querem Bora com a emoção Bebe, eu te falei Era só botada sem promessa de replay Pode colar colo Mas não vai rolar Pra que só tem uma Se todas querem Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Eu bem que te avisei 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 Quem mandou se apaixonar Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Do hipnou, ele fez 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 Olha para com a emoção, bebê eu te falei Era só botada sem promessa de replay Pode ir com a coluna, mas não vai rolar Pra que só tem um se todas querem Olha para com a emoção, bebê eu te falei Era só botada sem promessa de replay Pode ir com a coluna, mas não vai rolar Pra que só tem um se todas querem Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Me mandou se apaixonar Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Eu vim que te avisei, me mandou se apaixonar Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Alto Posto Olímpico, troca de óleo, Santelli, Baralel, Videl, Reis, Silca LL Multimarcas, Supermercado, Confiança, Baragil Badeireira, Cambará, Votes, Pepe, Academia América É sucesso, hein? Eu tava em casa, pensando em você O som da balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, bem você mudei Entrou no viagem, eu tava no caixão Ação com a muita emocionada, dizendo que eu voei Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei E o nome de Troca de Olhos do Santos é de Baralhão Vidal, Grupo Fátio, vai! E o nome de Dematéria é de Construção, Barisano, Barassaria, LM Construções, Baralhão Lucas Continho CDs Eu tava bem casado, pensando em você O som da balada que você ouviu era só a TV Acredito é que eu mudei, e você mudei Entro no viagem que eu tava na caixona, você tá muito emocionado, você é o que eu vou ir E o nome de Dematéria é de Construção, Barisano, Baralhão Lucas Material de Construção, Barisano, Barassaria, Jeffinho Mesquita, Comeninha Serra das Pedras Barbeiro, Edmene, Subrabo, Marcelo, Emine, Ingeria Sucesso! Eu já tô, tô ficando doidão, com essa bebezinha do rabão E desse jeito, o pai não aguenta não, tu tá me obrigando a chegar na pressão É só catu, 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 cadão E bom? É só catu, catu, catucadão É só catu, 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 catu. É só catu, 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 catu. É só catu, 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 catu. É só catu, 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 catu. Coutinho C10s É só catu, 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 catu. Coutinho C10s 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 Coutinho C12s E3 Coutinho C10s Coutinho C10s Eita forró, excesso barco de cobra, em nome de Globo Fátio, autobox recuperador de veículos, Eita forró, excesso barco de cobra, em nome de Globo Fátio, autobox recuperador de veículos, Eita forró, excesso barco de cobra, em nome de Globo Fátio, autobox recuperador de veículos, Eita forró, excesso barco de cobra, em nome de Globo Fátio, autobox recuperador de veículos, Eita forró, excesso barco de cobra, em nome de Globo Fátio, autobox recuperador de veículos, Eita forró, excesso barco de cobra, em nome de Globo Fátio, autobox recuperador de veículos, Eita forró, excesso barco de cobra, em nome de Globo Fátio, autobox recuperador de veículos, Eita forró, excesso barco de cobra, em nome de Globo Fátio, autobox recuperador de veículos, Eita forró, excesso barco de cobra, em nome de Globo Fátio, Introduções, bora João Lucas, Autoposto Olímpico, bora Tiago Bahiano, meu patrão, Johnny Rodrigues, Beth Maria, planta o site, GD Story, Bolsa da Hollywood. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal